Já pega sua agulha e linha, que hoje eu vou te ensinar a fazer o seu primeiro square de crochê. Oi, meus amores! Aqui é a Aline, e esse é o canal Artesanato da FAE. Na aula de hoje, eu trago pra vocês o passo a passo, pra iniciantes, do famoso square de crochê. Que, pra quem não sabe, é esse quadradinho aqui. Gente, o square, ele é muito utilizado no mundo do crochê. Ele é muito utilizado pra fazer tapetes, roupas, biquínis, bolsas, entre outras coisas. Claro que, cada um com sua linha específica, né? Gente, essa aula de nível médio, requer alguns pontinhos de crochê, mas eu já ensinei todos eles aqui. Vou ir linkando conforme chegar no ponto. Vou colocar aqui na tela pra vocês, então, é só acompanhar direitinho que vocês vão conseguir. Não esquece, se estiver gostando do vídeo, deixe seu like e comenta aqui pra mim se você já conhecia esse square ou se tá conhecendo agora no vídeo. Vamos agora aos materiais. Vamos precisar de agulha pra crochê, número 3,5, tesoura e três tons de barbante. Escolhi aqui, no caso, o vermelho, o amarelo e o verde mesclado. Lembrando que os materiais vão estar aqui na descrição. Vamos agora ao passo a passo. Vamos começar com a linha que você escolheu pro centro do nosso square. Eu, aqui, no caso, escolhi a linha amarela. A gente vai começar fazendo a correntinha. Pra quem não sabe fazer a correntinha, tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Vou deixar o card pra vocês aqui em cima na tela. Então, a gente já fez aqui a laçada inicial da correntinha. Vamos subir cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco correntinhas. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fechar essas correntinhas com um ponto baixíssimo. Também já ensinei ele aqui no canal, vou deixar o card pra vocês. A gente vai voltar aqui na primeira correntinha. Vai inserir, vai inserir a agulha sem nada. Laça a linha e puxa. Pronto, já tá feito o nosso ponto baixíssimo também. E o nosso miolinho tá quase pronto. Vamos agora subir os pontos altos. Pra quem não sabe fazer o ponto alto também, ensina no canal. Vou deixar o card pra vocês. Então, a gente vai subir três correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto. Vamos agora fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Então, já subimos as três correntinhas, fizemos dois pontos altos, totalizando três pontos altos, né? Agora, vamos fazer duas correntinhas. Uma. Duas. Aí, dentro do... Dentro dessa bolinha que a gente fez, a gente vai fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. A gente já fez os três primeiros pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Agora, a gente vai repetir. Duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Ó, já fiz o meu primeiro. Vou fazer mais dois pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas. Vou fazer o meu aqui, já volto com vocês. Bom, gente, é isso, ó. Três correntinhas pra subir, dois pontos altos pra totalizar os três primeiros pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas. E a gente finaliza aqui no primeiro, na terceira correntinha que a gente subiu, com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui até o próximo intervalo. Vou fazer um ponto baixíssimo, cortar e trocar de cor. Ó, já tá feito o quadradinho. Vamos pegar nossa próxima cor. Aqui é a vermelha. Gente, o certo é começar daqui de onde eu parei. Só que eu gosto de começar um antes, porque daí eu escondo direitinho o fio inicial, o que a gente cortou. E fica um acabamento mais bonito, não fica toda hora terminando no mesmo lugar que marca. Então, eu gosto de sempre voltar, igual aquele joguinho, volta uma casa, né? Eu gosto de sempre voltar no intervalo anterior. Vamos fazer a laçadinha inicial da correntinha. Aí, a gente vai introduzir a agulha aqui. E puxar essa laçadinha pra dentro. Puxar a linha e fecha. Nesse intervalo do cantinho, a gente vai fazer três correntinhas. Dois pontos altos. Que equivalem a três pontos altos. Então, a gente vai fazer três pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo intervalo, a gente vai fazer mais três pontos altos. Três, dois, três. Ó, já fez o cantinho. Agora, a gente vai fazer mais duas correntinhas. Uma. Não, desculpa. A gente vai fazer mais uma correntinha. Vamos segurar esses fios aqui pra gente esconder, tá? Junto com o quadradinho. Aí, aqui no próximo intervalo, vamos repetir. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Uma. Duas. Mais três pontos altos. Um. Dois. Três. 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 Ó, e vai ficando assim o nosso trabalho. Agora, a gente vai repetir em todos os cantinhos, ó, aqui. Uma correntinha, faz o próximo cantinho de três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Faz outra correntinha, e próximo. No próximo intervalo, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, e fecha aqui no comecinho. Vou fazer o meu, e já volto com vocês. Bom, gente, já fiz aqui meus quatro cantinhos. Cada um com três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Separei por uma correntinha, e fiz a mesma sequência. Agora, a gente vai pegar, vai finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vai caminhar com um ponto baixíssimo na argolinha aqui, nesse ponto de base, até chegar nesse intervalinho da frente. Um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, chegamos. O que vamos fazer agora? A gente vai subir três correntinhas novamente, que equivale a um ponto alto. Vamos fazer mais dois pontos altos. A gente vai repetir a mesma sequência dos cantinhos na parte de baixo. Então, três pontos altos, no caso, né? Subiu as três correntinhas, e os dois pontos altos. Mais duas correntinhas, três pontos altos. Ó, já terminei aqui. Três correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. E aqui nesse intervalinho da parte de baixo, a gente vai fazer três pontos altos. Um, dois, três. Vamos fazer uma correntinha, e repetir aqui no cantinho os três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Ó, já fizemos todo um lado do nosso square. Aí, aqui, a gente vai seguir uma correntinha, três pontos altos dentro desse intervalinho do meio, e o cantinho. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, faz os três pontos altos, uma correntinha, e repete o cantinho. Vou fazer em toda a minha volta. Terminando, eu volto com vocês. Bom, gente, já terminei aqui toda a minha volta. Já dei o nozinho no fio aqui no final. Já vim aqui um cantinho antes, e comecei. Por que eu não comecei com vocês? Porque nada mudou dos outros. Ó, como vocês podem ver, são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Igual nas carreiras anteriores. Agora, a única coisa que vai mudar vai ser o meio. Que a gente vai fazer sempre uma correntinha, três pontos altos. Dois. Três. Aí, de novo, uma correntinha e três pontos altos. Um, dois. Três. Ó, gente, é isso. A gente vai fazer o cantinho da mesma forma. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E aqui no meio, independente do tamanho do seu quadrado, vai ser um, uma correntinha, três pontos altos no intervalinho. Uma correntinha, mais três pontos altos no intervalinho. Uma correntinha. E repete novamente todo esse processo. O cantinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Uma, duas, três pontos altos. E é isso. Dois. Três. Aqui é só esconder os fios que ficam, as sobrinhas, né? E só. A gente vai repetir isso por toda a volta. Três, o cantinho. Aí, uma correntinha, três pontos altos. Correntinha, três pontos altos. Vou terminar a minha volta e venho com vocês. Pra mostrar como que ficou. Bom, já terminamos toda a volta. Fiz aqui minha última correntinha. E vou finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer novamente no próximo intervalo ponto baixíssimo. E aqui dentro do intervalo, um ponto baixíssimo. E fecha. Prontinho, gente. Agora, o nosso square já tá pronto. Agora, é só esconder o fio. E arrematar o nó. Gente, nesse vídeo, eu só ensino a fazer o square. Tá? E se você quiser que eu ensine a emendar um square no outro, um quadradinho em outro quadrado pra fazer o tapete, coloca aqui nos comentários, pra eu gravar um vídeo só ensinando a fazer essa emenda de um square no outro. Tá bem? Prontinho, gente. Nosso primeiro square tá pronto. Tiveram alguma dificuldade? Coloca pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E coloca também, se vocês querem que eu traga o vídeo ensinando a fazer a emenda de um square no outro, ou em algum trabalho, tá bom? Se curtiram, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder nada do que eu postar daqui pra frente. E me segue também lá no Instagram. Vou deixar o link pra vocês aqui, na descrição do vídeo. Beijinhos, e até a próxima aula. Tchau. 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 Amém.